Brasília é considerada patrimônio cultural da humanidade e para não descaracterizar a capital federal a propaganda em outdoor deve ser adequada às normas do plano diretor de publicidade que estabelece padrões estéticos e paisagísticos que não comprometam o conceito arquitetônico da cidade Márcio é publicitário e sabe bem como isso funciona A minha empresa sempre foi uma empresa considerada pequena eu sempre priorizei a qualidade em detrimento da quantidade por isso também já tinha uma consciência de não poluir a cidade e os meus painéis são painéis que são aprovados têm uma responsabilidade técnica eles obedeceram todas as exigências das administrações regionais do DR, ou seja, dos órgãos do governo do GDF envolvidos nessa questão A Infraero ajuizou na Justiça um recurso solicitando que a competência de fiscalização da publicidade aqui na área externa do Aeroporto Internacional de Brasília fosse exclusiva dela o que impediria o DF de proibir a instalação ou retirada dos painéis publicitários Mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região os magistrados entenderam que a atribuição para fiscalizar esse tipo de propaganda é a do DF que deve fazer adequação às normas do plano diretor de publicidade A relatora do processo, desembargadora federal Marisa Belgalotti esclareceu que a discussão principal não trata da cobrança pelo uso dos espaços internos e externos mas sim sobre a utilização de publicidade na área externa sem observar as normas locais e sem respeitar a fiscalização o Hari Omni